O sol nasceu, a luz invade o quarto Eu abro a janela Com sua luz iluminando o azul Vejo a vida bela E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça Escureceu, a luz invade o quarto Tudo à luz da lua E tudo é bom, estás comigo aqui Em meio à noite escura E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça Tua graça Em tudo vejo E reconheço Deus é bom pra mim Se não entendo De ti dependo Deus é bom pra mim E em Tua paz Tua paz me salva De todo medo Deus é bom pra mim E em Tua palavra Eu te conheço Deus é bom pra mim Sempre bom pra mim Sempre bom Sempre bom E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia Misericórdia Por nós Por cada um de nós E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça Oh, 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 oh E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia Misericórdia Por mim Por nós Sem louvor E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça Tua graça Música